Pessoal, eu nunca disse isto no início do vídeo, mas vou dizer desta vez que é para ver se isto dá algum resultado. Eu já sei que vocês não vão ver nem 5 e 20 segundos nem 30, por isso, subscrevam aí ao canal, deixem um comentário, façam like, senão o vídeo não sobe e o canal não faz nada, está sempre no ram-ram e, como vocês já sabem, a Dora Productions é sempre nessa base e subscrevam lá o meu Insta, ele aparece no fim, mas está na descrição do vídeo aqui em baixo e também tem um canal TikTok, não tenho feito nada lá de especial, mas se quiserem, bom lá, que tem para lá umas palhaçadas que eu fiz e de vez em quando pode ser que me lembre-me de alguma coisa e assim vocês já ficam a saber mais alguma coisa que a Dora Productions faz para além destes vídeos no YouTube e outras cenas daquelas que vocês nunca viram, que estão aí perdidas no histórico do meu canal e pronto, vamos lá começar o vídeo. Como é que é pessoal? Parte 2 dos vídeos a falar sobre tinteiros, sobre esta aldrabice que vocês já viram no primeiro vídeo, que aquilo é mesmo uma vergonha, vocês vejam bem como é que está aqui dentro desta saca, estão aqui dezenas de tinteiros estes tinteiros que vocês estão a ver são todos do quarto vídeo, este ainda está no segundo, ainda faltam depois outro e depois no vinho virá outro e vocês vão ficar malucos. Pessoal, neste vídeo vamos nos focar apenas nos tinteiros de cores da HP e vamos ver como é que eles são, qual é a diferença destes cores para os tinteiros pretos. Este é original, é da HP e é tricolor. Este é de 2014, vamos lá ver como é que é um tinteiro destes, que parece daqueles normais só de uma cor, o tricolor. 3, 2, 1... Uau! Uau! Num tinteiro normal temos 3 espumas, podem comparar com este aqui, este é o tinteiro preto e este é tricolor e vocês estão a ver como é que a divisão é feita. Este tem 3 espuminhas, aqui eu só tenho uma e até me parece que este aqui, tricolor, leva mais tinta que este aqui em baixo, não é? Já estão a ver que isto é uma robalheira. Tenho aqui mais um da HP, este também já foi enchido. Este é de 2011, mais um igual aos outros, mas enquanto estamos aqui vai tudo de uma vez. Vamos lá ver. Olha, este é tricolor também. Uau! 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 Vamos comparar aqui com o outro tricolor. Estão a ver que eles são parecidos, são quase da mesma altura e do mesmo tamanho, mas tem aqui uma diferençazinha. Estão a ver que tem ali uma diferençazinha e reparem que não têm nada a ver. Este aqui tem espumas maiores. Estão a ver como eles cortam a espuma, pessoal. Grande aldrabice! Este tinteiro do lado esquerdo tem mais tinta que este do lado direito, que este tem umas espumas maiores. Estão a ver que os espaços onde a espuma está são do mesmo tamanho deste lado, bem até aqui acima, esta também, e este vem até aqui aos lados e eles meteram espumas pequeninas que é para poderem cobrar mais por menos, ou cobrar o mesmo por menos. Incrível! Este aqui tem bem mais tinta. Inacreditável isto! Os gays são amaldragões, pessoal, vocês vejam aqui neste canal que eu não estou aqui a enganar ninguém. Tudo bem que este tinteiro tem aqui uma parte maior, mas o formato do tinteiro é o mesmo por dentro e este tem espumas pequeninas e este daqui tem espumas totalmente diferentes. Reparem aqui, estão os três tinteiros, os dois tricolores e o simples. Estão a ver aqui a espuma do simples. É um bocadinho mais grossa que a deste tricolor, mas elas são basicamente a mesma coisa. Então este tinteiro preto tem uma espuma do tamanho de apenas uma espuma no tinteiro tricolor. Incrível! E este tem uma espuma minúscula em comparação a este tinteiro tricolor. Vejam bem, isto não tem nada a ver. Que aldrabíssima, people! Por isso é que eu detesto impressoras. Especialmente impressoras já de tinta, de marcas que só querem ganhar dinheiro com a tinta. Eu vou pôr ali o vídeo e vocês vejam que é um vídeo muito importante onde eu falo sobre o preço dos tinteiros. É uma coisa inacreditável, pessoal. Vocês vão lá ver que vale a pena. Eu estou a fazer este vídeo há já vários dias e estou farto de lavar as mãos e isto vai saindo. depois eu volto-me a sujar tudo e depois eu volto a sair e depois eu volto-me a sujar tudo e andamos neste filme. Tenho aqui um da HP que também já foi enchido. Tricolor. Vamos lá ver se este é igual aos outros. E como podem ver, este tricolor é do género deste aqui. Este tinha muita tinta, muito mais que este. Este não engana tanto o pobre. Este parece que é o que tem as maiores espumas de todas. Está ali a data, 2006. Vamos lá confirmar isto. Realmente são um bocadito maiores. Vamos lá ver esta. Este tinteiro é dos tricolor que tem mais tinta nas três cores. Sem dúvida. Tenho aqui outro tricolor, mas reparem que este não é igual a este. Estão a ver? Eles não são iguais, por isso a probabilidade deste ser como este é muito grande. Até porque este é o 301 e este é o 300. Vamos lá ver. Este se calhar é mais barato que aquele com as espumas maiores. Este é de 2014. era aquilo que eu já estava a contar. Mas mesmo assim, vejam bem, não é igual, pessoal. Não é igual, não é igual, não é igual. Ele também está dividido, mas as espumas no 300 são um bocadinho mais largas que as espumas do 301. Quer dizer que o 301 traz menos tinta, pessoal. Estão a ver? Já temos aqui 3 tipos de tinteiros, reparem. Um com muito pouco, um com médio e outro completamente cheio de tinta. Incrível como eles fazem o pessoal pagar por ar. Este se calhar é o mais caro, este se calhar é o médio e este é capaz de ser o mais barato. Agora, se isto for vendido tudo ao mesmo preço, que reis! Que reis de aldrabice! Vamos ver também desta espuma. Esta é um bocadito maior que as outras. é o palaqui ao lado, mas não sei. Ok, vou tirar esta daqui. No fim, vamos comparar tudo. Temos aqui o 351XL, pessoal. Este é de 2013. Eu sinto que este tinteiro é pesado, eu espero que isto tenha espumas grandes lá adiante. Vamos lá ver! Já estão a ver que este, que é enorme, tem ali uma curva diferente. Estão a ver que as curvas não são iguais. vamos lá tirar a prova dos nol. Uau! 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 Ok, aqui realmente temos 3 espumas grandes. Vamos ver aqui uma genta. É! É pequenina! No entanto, é maior que algumas que estão ali. Deixa eu ver esta. Esta é tudo do mesmo tamanho, mas realmente aproveita o espaço todo do buraco. E aqui, temos todo o tipo de espumas de tinteiros tricolores, onde eles aldravam o pessoal. Vejam aqui, estas são pequeninas, aquelas são um bocadinho maiores, estas são gigantones e estas aqui são ultra gigantones. Estão a ver que isto é tudo para levar dinheiro ao pobre. Pessoal, até estou contente por ter feito este vídeo porque nunca tinha visto como é que eles eram por dentro e agora tenho mais um motivo para não querer mais nada disto na live. Bota-mas esta aí da Bombera Tinc's in Town. E reparem que até nas cabeças de impressão eles parecem todos iguais, mas depois quando estão todos um ao lado do outro, a maior parte são todas diferentes. quando não temos nenhum ao lado para comparar parece tudo igual mas depois não são. Já estão a ver que estão ali todos os que eu abri até agora. No fim, vou fazer uma comparação ver como é que eles foram mudando durante os tempos mas eles ainda não acabaram. Tenho aqui outro tricolor e este é antiguinho já. É de 2008. Eu já tinha aberto aqui um de 2006. Por isso, vamos ver se há alguma diferença de 2006 para 2008. Não deve haver uma diferença muito grande até porque antigamente vocês já viram pelos tinteiros pretos quando eram antigos era sempre tudo do mesmo tamanho. Vamos lá. Está aberto. Vamos lá ver. E o que já se esperava é igual ao de 2006. Estão a ver que os contactos é igual. Tenho aqui estes dois tricolores. Um é o 351 e o outro é o 342. O 342 obviamente é o mais antigo. Estão a ver que ele é de 2009 e o 351 é de 2012. Vamos ver qual é a diferença do 351 para o 342 e ver o que é que há numa diferença de três anos. Bora. Vamos ao mais antigo primeiro. 342 como é que era? Já tínhamos apanhado aqui um parecido mas não igual. Este de 2014. Estão a ver? Este da direita é de 2014 e este da esquerda é de 2009 e estão a ver que há uma diferença pessoal estão a ver não estão? as espumas do 2009 são maiores que o de 2014 estão a ver? esta é muito mais estreitinha e esta estão a ver que o traço é assim por ali e aquela tem mais espuma uau! incrível! o 301 tem menos tinta que o 342 uau! e o 342 é mais antigo que o 301 damn! e reparem agora estes dois são de 2014 e este do meio de 2014 é igual a este de 2009 como estão a ver em 5 anos e eles ainda mantiveram um tinteiro parecido com o de 2009 vamos agora ver a diferença para o 351 que é de 2012 bora! cá está! estão aqui os dois o de 2012 está aqui lado esquerdo e como estão a ver são basicamente a mesma coisa é muito idêntico ao de 2009 que está aqui no meu lado direito vamos tirar a espuma a ver se por acaso é no tamanho da espuma bora! temos aqui uma espuma minúscula e agora vamos tirar esta daqui e é praticamente a mesma coisa estão a ver ali temos dois tinteiros iguais praticamente iguais com referências muito parecidas com 3 anos de diferença mas está a visto se vocês virem aqui para os contactos isto é para a mesma impressora por isso eles são só mais recentes mas continuam a ter o mesmo modelo tenho aqui um último este é o 300XL já foi enchido é de 2015 e já estão a ver que por aqui se encheriam as cores por estes buraquinhos vamos lá ver como é que é o 300XL de 2015 e ver se há alguma diferença destes para os outros bora! cá está! parece ser igual a todos os outros vou tirar aqui uma espuma para confirmar vai ser já azul não está este não sai está muito colada e é um tamanho médio vou tirar a azul aqui deste 2008 vamos comparar a do lado esquerdo é mais antiga a do lado direito é mais nova elas são praticamente do mesmo tamanho não há grande diferença mas se compararmos o de 2015 que é o da minha direita e este de 2014 a minha mão esquerda vocês estão a ver que eles são diferentes o do lado direito é mais recente que o do lado esquerdo tem espumas maiores e supostamente mais tinta e vejam aqui pelos contactos isto devia ser para impressoras iguais ou muito idênticas porque os contactos são iguais por isso este XL em relação ao lado esquerdo é realmente XL mesmo este aqui foi cortado mas todos deviam ser deste tamanho XL e os gajos fazem este truque aqui para comer a cabeça pessoal e como podem ver por aqui em 2006 e 2008 o que agora em 2013 e 2015 são tinteiros XL em 2006 e 2008 eram simplesmente tinteiros normais e eles vamos mas errar já a maneira de diminuir o tamanho dos tinteiros e depois dizer que os outros são XL e pessoal se quiser ter como era antigamente como eram todos tem que pagar mais estou a ver estes são antigos e estes são muito mais novos e é a mesma coisa só que estes são chamados XL e estes eram só tinteiros normais porque não havia outro também era sempre este temos aqui os tinteiros todos que eu abri vão do ano 2006 ao ano de 2015 no espaço de 9 anos está aqui a evolução dos tinteiros mas como podem ver do mais antigo ao mais novo eles são praticamente iguais a única coisa que muda é o tamanho das espumas estão a ver que as espumas do mais antigo eram um bocadinho mais compridas e do mais novo são um bocadinho mais curtas aqui nesta parte mas de resto eles realmente tinham muito mais tinta que este por exemplo que é de 2014 ou este que vergonha estes três aqui são uma vergonha e este aqui também vejam a evolução 2006 2008 2009 já estavam ao drabar saíram impressoras novas eles não mas é já cortar este é para impressoras antigas mas é mais recente que este é de 2011 mas é das antigas ainda este aqui era XL de 2013 por isso é que eram maiores porque era XL este aqui já não era XL e roubaram logo é de 2012 este também não era XL é de 2014 também roubaram este também roubaram ainda mais é de 2014 também e este é de 2015 e é XL e é grandão apesar das espumas seriam um bocadinho mais pequeninas que as de 2006 e 2008 e este de 2011 aqui está a evolução dos contactos do mais antigo para o mais recente estão a ver que varia um bocadito mas eles vão se mantendo sempre verdadeiros à imagem deles este aqui já é um bocadinho diferente para impressoras ainda mais novas que esta que esta impressora pelos vistos é da geração destas destas daqui que são mais antigas este tinteiro aqui é o único tinteiro realmente diferente na fita de todos os outros e também é o que tem menos de todos até é berguenhoso como podem ver nos tinteiros na parte de cima onde eles trancam na impressora também são diferentes reparem aqui nas tampas que eles têm formatos diferentes este tinteiro não encaixa nesta impressora e este tinteiro não encaixa nesta impressora é para as pessoas não se enganarem e assim o tinteiro nunca entra na impressora incorreta estão a ver que aqui são uns tracinhos e aqui são uns bocados de plástico mais largos então pessoal estão aqui as espumas todas esta é de 2006 esta é de 2008 há uma pequena diferença em algumas espumas como por exemplo na vermelha ela é mais pequena mas pode ser também por estar mais espalmada a azul também não é igual pode estar mais espalmada e a amarela também não é igual esta amarela parece maior parece que o mais antigo de todas as espumas são um bocadinho maiores nada que as de 2008 temos aqui o de 2011 que é igual a estes e como podem ver as espumas também não são iguais são parecidas são mais parecidas com a do tinteiro de 2008 da que o do tinteiro de 2006 depois aqui 2009 e 2012 como podem ver elas são praticamente iguais acho que é mais ou menos ela por ela se bem que esta aqui a amarela não está tão do mesmo tamanho elas são um bocadinho diferentes mas pode ser por estar espalmada não sei mas se calhar não são iguais e aqui a vermelha também é igual e depois 2014-2015 um XL de 2015 e um 2014 normal vocês podem ver que as espumas não são iguais estão a ver elas são diferentes têm assim um tamanho diferente e a amarela é muito peculiar reparem que ela tem esta forma assim maluca realmente é diferente das outras duas como podem ver em relação a este do ano anterior estão a ver que uma espuma magenta é praticamente do tamanho de duas espumas normais e a amarela igual e a azul quase igual está aqui a evolução vocês podem ver antigamente tinha espumas grandes com boeda tinta ao início eram enormes depois baixaram um bocadinho mas continuavam a ser grandes depois baixaram mais um bocadinho e continuaram ainda a ser grandes mas já um bocadinho menos depois 2011-2009 2009 as impressoras novas levaram com muito menos espuma e menos tinta em relação aos modelos anteriores vocês estão a ver ali que há uma diferença enorme para aquilo wow vejam aqui LOL uma destas são quase 3 daquela aqui mantiveram quase os mesmos tamanhos mas já são diferentes as espumas e aqui reduziram começaram a chamar XZL àquele tinteiro vejam bem o XZL tem espumas mais pequenas que os normais antigos estão a ver uma espuma de 2009 e uma de 2015 a de 2015 que é esta é XZL e é mais pequena que uma normal antiga a azul igual é mesmo ridículo e esta vermelha de 2015 também é mais pequena que esta antiga wow pronto já estraguei isto tudo dei uma cacetada no meu linkado sem querer estraguei isto tudo pessoal foi o vídeo possível vamos ter um terceiro vídeo e depois um quarto vídeo não se esqueçam de estar aí sintonizados espero que tenham ficado um bocadinho mais esclarecidos com o que já estavam se viram o primeiro se não viram espero que estejam um bocadinho mais que aquilo que vocês estavam na vossa cabeça a Do Productions é para isso que está para ajudar o povo quando dá muitas vezes não dá outras vezes é só para fazer de conta é para encher e este é daqueles que parece que dá como eu disse no início do vídeo se quiserem subscrevam liken o vídeo grande agosto comentem partilhem com os vossos amigos sigam-me no Insta Gram e no Tik Tok se quiserem o Tik Tok é uma rede social do degredo no entanto eu estou lá como todo o degredo eu tinha que estar também sintonizem aí no primeiro vídeo se não viram está mesmo fixe alta maloqueira só surpresas tipo este coisas nunca vistas um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo